Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo hoje eu vou estar mostrando essa miniatura aí que eu fiz, tá? Calianbackzinho aí, modelinho antigo, tá, meus amigos? Trabalho aí feito com madeira aí, bem artesanal, tá? E pra você, meu amigo que não é inscrito ainda no canal, né? Se inscreva, não perca tempo aí, tá, pessoal? Deixa o seu comentário aí, a gente tenta responder a todos aí, à medida do possível, tá, meus amigos? Eu não deixo de responder nenhum comentário aí, só se caso eu não ver aí o comentário, tá, dos amigos aí. Ative também o sininho, né? Ative também o sininho, né, pessoal? O sininho é importante aí pra você não ficar de fora aí dos vídeos que eu tô fazendo. E deixa aquele like aí, tá bom, meus amigos? O like aí ajuda bastante a gente aí a trazer novos conteúdos pra vocês. Então, pessoal, esse vídeo aqui é pra vocês estarem olhando aí como foi o preparo aí da montagem dessa miniatura aí que eu fiz, tá? Eu tive alguns erros nessa miniatura, tá? Meus amigos, por mais que a gente cuide, por mais que a gente tenta fazer na perfeição, mas sempre a gente erra alguma coisa, né? Perfeito é só Deus, né? Não tem, né? Então, pessoal, eu tive alguns erros, tipo, na rodinha eu errei alguns detalhes, tá? Na parte da colagem eu também errei. A parte da pintura foi o que eu mais errei. A parte da pintura nesse carrinho aí eu invernizei, tá? E é onde eu pequei em alguns detalhes, tá, meus amigos? Eu deixei algumas bolhazinhas, tá? Foi a preparação aí do compressor que eu não regulei direito, a pistola que eu não regulei direito. Então, teve vários detalhes aí na questão da pintura. Mas não ficou um trabalho feio, tá, pessoal? Ficou bem bonitinho aí também. A gente sempre vai tentar corrigir cada vez melhor, né? Então, é uma dica aí pra vocês aí que estão fazendo miniatura, tá, pessoal? Tentar aí caprichar o máximo aí que a gente puder, tá? Então, nesse vídeo, o que eu quero mostrar pra vocês? É tirar ideias, né? Eu apenas de olhar vídeo de outros canais, canais estrangeiros, canais nacionais aí, eu tiro ideias e coloco na minha miniatura. Apenas só de olhar. Então, é um vídeo assim que é pra vocês estarem olhando aí o processo que eu fiz uma parte da colagem. Não mostrei a parte de corte, mas a parte da colagem aí eu mostrei praticamente quase tudo, tá? Então, a gente se inspira ali, a gente tira ideias pra gente estar colocando nas miniaturas quem está fazendo miniatura. Então, vamos estar olhando o vídeo aí que eu vou estar mostrando pra vocês aí alguns detalhes desta miniatura. E aí Tchau, tchau. 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 Bom, meus amigos, nesse carrinho aqui eu usei várias madeiras aí, tá? Pra vocês terem uma ideia até. Alguns detalhes aí eu faço com metal, mas outros detalhes aí a gente é somente madeira. As rodinhas eu usei cano de PVC pra fazer o aro, tá? O volantezinho eu usei cano de PVC, tá, pessoal? A hastezinha aqui dos farol é uma barrinha de alumínio que eu uso muito alumínio nos meus carrinhos, tá, pessoal? O caminhãozinho de trocar marcha ali é tudo feito com alumínio, tá? Eu gosto muito de trabalhar com alumínio porque é um material assim que é fácil de manejar ele, dobrar, né? E fica bonito também. E ele não enferruja com o tempo, tá, meus amigos? Tá? Que nem aqui tem um detalhezinho de alumínio, ó. Então são vários detalhes. O radiador eu fiz com uma telinha, tá, pessoal? Tá? Ficou bem bonitinho aí esse carrinho aí. Tá? Eu uso bastante tachinha nas miniaturas aí. Uso tachinha de vários tons de cores, tá? Então fica um trabalho bem artesanal aí. Eu usei aqui roxinho, tá? Tem cedrinho que é as rodinhas aí. Tá? Essa madeira aqui, se eu não me engano, um amigo me falou que é sucupira. Eu não conheço. Falar a verdade, eu conheço bem pouco sobre madeira. Essa branca aqui eu sei que me falaram que é pinho, né? É até uns retalhos que eu tenho aqui de madeira. Então ficou bem mesclado aí de madeiras aí nessa miniatura, tá? A tampinha aqui da rodinha aqui do cubo da rodinha eu uso as tachinhas, né? Essa tachinha aqui, essa tachinha aqui de dois tons de cor, tá, pessoal? Tem outros modelos aí que a gente usa também. Tá? Então tem vários detalhezinhos, maçanetinha aqui também eu fiz aqui. Bem pequenininha, né? Procurei me basear pelos carros de época que ela era meio assim, tá? Então aí a gente fez aí o melhor que a gente pôde trabalhar nesse carrinho aí, tá? Poderia ficar bem melhor aí que nem eu disse aí. Questão da pintura aí, do vernizamento aí que ficou a desejar aí, na minha opinião. Tá? Mas pra quem olha assim de longe aí, ele até tá bem legal aí. Olha aí, meus amigos. Outro detalhe aí, meus amigos, é a rodinha aí com cano de PVC. Já tem vídeo no canal aí, quem quiser olhar, é só procurar os vídeos aí, tá? Olha o detalhezinho do alumínio que eu falei pra vocês, né? Pra fazer a imitação aí dos parafusos que assegura a roda aí, né? Tá? A tachinha aqui, né? Esse sistema aqui de fazer a rodinha raiada aí com cano de PVC é muito prático aí, tá, pessoal? Porque agiliza o trabalho, não tem risco de quebrar, né? E fica aí um trabalho bem mais bonito aí. E o paralama aí, meus amigos? O paralama é uma peça à parte aí que a gente faz aí. É bem difícil de fazer, pessoal. Muito complicado de fazer esse paralama. Mas é um charme aí pros carrinhos de modelo antigo aí. Quem faz aí carrinho de modelo antigo, o paralama, ele dá um destaque no carrinho. Eu ainda não acertei o ponto do paralama. Eu tenho que usar outras miniaturas que eu já fiz com esses paralamas aqui, mas ainda não consegui acertar. Esse paralama aqui, ele tem um detalhe aí que eu poderia ter melhorado nele aí, mas futuramente a gente vai estar melhorando. Mas o legal dessa miniatura é que ela destaca aí bem os tons de madeira dessa miniatura aí. Então tá, meus amigos? Esse foi um pouco aí do meu trabalho que eu faço, tá, pessoal? Eu mostrei alguns detalhes aí pra vocês que estão fazendo também miniatura, tá? De repente quiserem estar vendo aí o detalhe e estar colocando nas suas miniaturas aí. Espero que esse vídeo ajude vocês aí. Eu queria dizer uma coisa pra vocês, meus amigos. Essa miniatura aqui, ela não é uma réplica, tá, pessoal? Ela é apenas uma imitação aí de um modelo antigo aí, de carrinho antigo. Tanto é que eu não faço réplica, pessoal. Porque eu diria que réplica, réplica mesmo, é um trabalho aí que é praticamente um clone, né? É um trabalho praticamente igual ao carro original. Então eu diria que é muito difícil, eu diria que é quase impossível fazer uma réplica em madeira, tá? Porque é bem difícil você estar trabalhando na madeira e fazendo todos os detalhes que um carro original tem. Então pra ser réplica tem que ser igual, tem que ser praticamente igual. E na madeira é impossível, na minha opinião, fazer esses detalhes aí, tá? Então eu faço apenas uma imitação de carrinho antigo ou qualquer outro modelo aí de carro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, meus amigos. Quem gostou aí, né? Curte aí, deixe seu comentário aí que a gente vai responder a todos aí. Esse vídeo foi apenas um pouquinho aí do meu trabalho aí que eu faço. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.